Olá, meus amores! Olha nós aqui de novo. O que eu digo nós? Vocês já sabem, né? Então, minhas queridas e queridos, hoje é o vídeo último, eu acho, né? Eu acho que eu vou estar gravando pra atualizar vocês da minha gestação toda aí. Que aí eu, esse aqui eu vou falar o que aconteceu, o que eu senti no oitavo mês, como que foi o oitavo mês e como está agora. Que agora eu estou de 36 semanas, como vocês já sabem, gravei todos esses vídeos anteriores aí pra contar pra vocês como que foi mês a mês a minha gestação, né? E agora, esse eu acho que vai ser o último nesse assunto, eu acho, né? Que eu estou de 36 semanas, mas como é comum, é comum não, né? Os médicos deixam até 40, 41 semanas, mas após as 36 o bebê já pode nascer a qualquer hora, sem riscos, né? Com 37, no caso, eu entro nas 37 semanas, quinta-feira agora. Então, por isso que eu estou falando pra vocês, ele pode nascer a qualquer hora e ele já não vai ter risco, já não vai mais ser considerado prematuro. E eu espero, né? Contar aqui um segredinho pra vocês. Eu espero que ele nasça até dia 15 e 20 agora. Não sei. O segredinho é que o pai dele, que é muito, que ele nasça de sábado pra domingo. Porque domingo é dia 12 e é aniversário dele. E o povo, tem muita gente que fala que a lua influencia muito, não sei o que, né? Então, vai ser virada de lua também, dá cheia pra minguante. Pode ser que ele resolva nascer. Tô mexendo aqui, gente, porque tem alguma coisa me incomodando aqui. Pode ser que ele nasça de sábado pra domingo, por isso que eu tô dizendo. Pode ser o último vídeo. Deixa eu olhar isso aqui de perto, desculpa chegar perto esse meio... Tá me incomodando. Eu espero que ele tenha que nascer a hora que ele tiver que nascer. E ele que sabe, e Deus que sabe, né? Mas quem sabe? Pode ser que ele nasça. No final de semana aí. No aniversário do pai dele. Mas, se isso não acontecer, aí eu continuo gravando os vídeos pra vocês, atualizando vocês de tudo. Mas aí é na data certinha mesmo que eu estou, tá? E que eu vou estar. Aí, aí, eu e o Richard aqui, ó. Olha, olha, olha. Por isso eu disse, olha nós de novo. Que daqui pra frente vai ser sempre nós. Mas aí eu vim falar rapidinho pra vocês. Porque o oitavo mês não teve grandes novidades e sintomas. Eu já não senti nada, assim, de ruim. Só os seios senti mais pesados, né? Barriga. Normal. E muita falta de ar, esse eu sinto. É... Me canso com facilidade. E a única coisa que aconteceu assim foi que na última consulta que eu fui, a minha pressão tava 13 por 8. Aí o médico pediu. Mas a última não, gente. Minto. Acho que foi na penúltipla. Sei que aqui, ó, tá a data. 20 de maio. Minha pressão tava 13 por 8. E ele achou que tava alta. E preocupado com o risco, né? De eclamps, essas coisas. Ele me mandou fazer um mapinha da pressão. Aí de lá pra cá, eu venho fazendo. E graças a Deus, não deu mais. Não foi 13 por 8, gente. Ela deu 14 por 8. Logo em seguida, a ajudante dele tirou novamente e tava 13 por 8. Mas aí ele pediu que eu fizesse esse mapinha. E de lá pra cá, ela dá 11 por 7, 12 por 7, 12 por 8. No máximo, 13 por 8. Inclusive, hoje, eu ainda tenho que ir lá fazer isso. No posto aqui que eu faço pré-natal. E lá tirar a pressão. Mas graças a Deus tá tudo certo. Sá? E aí também, porque falei pra vocês que ia falar o que aconteceu no oitavo mês. Foi esse negócio da pressão. E ele pediu novamente um outro ultrassom. Ultrassom. Condopor. Que esse ultrassom aqui, gente, é pra ver como que tá a oxigenação do bebê. Se tá passando oxigênio pra mim, de mim pra placenta certinho. E da placenta para o bebê. E graças a Deus, sim. Está tudo bem. Tudo maravilhoso. Né? Então, foi feita com 8 meses. E aqui, ó. O bebê já se encontrava com... Cadê? Sempre me perco. E sem óculos, né? Cadê? Com 2 quilos, 722 gramas. Né? Tô ficando louca, gente. Eu li errado aqui pra vocês. Desculpa. Não é sério. Ele tá com 2 quilos. 222 gramas. Nesse ultrassom aqui. Eu fiz esse ultrassom aqui. Foi, quer ver a data exata? Dia 30 do 6. Então, dia 30 do mês passado, eu fiz esse ultrassom com Doppler. Pra ver como que tá. E graças a Deus, tá tudo bem. Então, foi isso aí, gente. E eu vou atualizando vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Clique aí em gostei pra me ajudar a divulgar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou ver se eu consigo deixar no vídeo aqui fotos da minha barriga. do ultrassom, desde o início da minha gestação até hoje. Tá bom? Beijo. Adoro vocês. Que Deus nos abençoe.